A gente vai ter uma visão geral do projeto da disciplina, que é o projeto Sistemas de Informação. E esse projeto que a gente vai desenvolver, ele se insere dentro do que a gente chama a complexidade de um hospital. Eu escolhi de propósito um sistema complexo para a gente analisar os diversos desafios que estão envolvidos. Muitos de vocês saem daqui sem muito preparo de lidar com sistemas complexos e subestimam algumas coisas. E é recorrente eu ver pessoas formadas, mal preparadas para entender a importância de saber lidar com o sistema complexo. Hoje eu participei de uma reunião que eu vi os caras apresentando o sistema e falei, meu Deus, isso vai dar muito errado. Mas não era a minha função, não era o meu papel me meter no sistema. Então, eu não falei nada, eu não sou responsável pelo desenvolvimento. Mas tem coisas que a gente tem que aprender, né? E lidar com sistemas muito complexos é uma das coisas que a gente tem que aprender. Por quê? Porque hoje em dia é muito difícil você trabalhar com um sistema que não seja razoavelmente complexo, tá certo? A maioria dos sistemas, mesmo se você vai fazer um app para o celular, ele acaba sendo complexo, tá? Ele acaba envolvendo frameworks e outras coisas e bibliotecas e não sei o quê. E tem gente que acha que ele vai pegar lá, sentar e pegar o JavaScript ou Python, abrir o terminal e vamos para frente, né? E não é assim que a coisa funciona, tá? Então, qual vai ser o desafio da disciplina? Esse vai ser o nosso grande desafio, tá certo? É como integrar serviços de ciência de dados. Aí eu botei aí, como aqueles de aprendizagem de máquina, e eu vou dar uma certa ênfase de aprendizagem de máquina, não porque ciência de dados se resume a aprendizagem de máquina. Pelo contrário, quando eu ensino a disciplina eu falo, ciência de dados não é aprendizagem de máquina. É muito mais do que isso, tá certo? Mas então, André, por que você vai dar ênfase em aprendizagem de máquina? Porque a aprendizagem de máquina é uma coisa nova que está entrando na computação e que não se encaixa nos padrões tradicionais. Então, o que a aprendizagem de máquina empurra a gente a sair daquela zona, porque você começa o curso de computação aprendendo a fazer um programa. E você acha que se você for um bom programador, você está com um negócio, a vida ganha. Mas isso agora está mudando completamente, tá certo? Tanto que eu mesmo já estou defendendo que já deveria existir um curso de ciência de dados que o cara não deveria aprender a programar. Não. Como não, André? Não, porque aprendizagem de máquina não é programação. É diferente. Envolve programação? Sim, mas é uma coisa periférica. Envolve estatística. Envolve matemática, tá certo? Envolve conhecimento do domínio. Então, e isso gera um desafio na hora de você projetar um sistema. Porque as pessoas ainda estão começando a entender como é que elas vão fazer frameworks ou coisas para trabalhar com isso e como é que elas vão integrar com o que existe. Certo? Então, o nosso desafio é integrar isso com a infraestrutura existente do hospital. Então, você imagina que o hospital é aquela coisa. Tem prontuário, tem exame, tem imagem, tem um monte de coisas que vai acontecer no hospital. Então, eu vou fazer uma hiper-outra rápida introdução à ciência de dados. Depois eu vou apontar vídeos para vocês, para quem quiser se aprofundar no assunto. Eu tenho uma disciplina inteira sobre isso. Então, hoje eu estou dando uma visão geral, então eu vou realmente fazer uma simplificação grosseira do que é ciência de dados. Tá certo? Então, para vocês entenderem o que eu chamo de ciência de dados, a ideia básica é que quando a gente quer desenvolver qualquer tipo de estudo ou compreensão de um certo fenômeno, a gente usualmente desenvolve um modelo. Então, você constrói um modelo que explica as mecânicas ou o funcionamento daquilo que você está estudando. Certo? Esse modelo geralmente é uma representação simplificada. Tá certo? Mas tem alguma utilidade. Então, vocês estudaram no colégio. Se vocês não reconhecerem essa equação, eu não sei como é que vocês passaram no vestibular. Mas é o famoso movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? Ele é um modelo, concorda? Ele é uma simplificação do mundo real para explicar certos fenômenos físicos. Uma das coisas interessantes do modelo é que, na verdade, como ele é uma simplificação, o mundo real nunca é exatamente como o modelo. No mundo real não existe movimento retilíneo uniforme em lugar nenhum. Certo? Isso é uma abstração. Tá? Mas por que não existe? Porque no mundo real é cheio de forças várias. É impossível você isolar. Ah, não tem nenhuma outra força atuando aqui e ele vai retilíneo uniforme. Não tem. Aquilo acaba sendo uma simplificação, né? Então, quando você tem um modelo, a partir do momento que você tem um modelo, você consegue fazer várias coisas com esse modelo, né? Por exemplo, se eu tiver um certo instante de tempo, eu consigo predizer o deslocamento do corpo. Eu consigo estimar a velocidade de um corpo dado um certo período de tempo. Eu consigo comparar dois corpos em movimento. Então, o modelo, ele é uma ferramenta que eu uso para fazer predições, para fazer análises, para fazer comparações e assim por diante. E, quando eu falo de modelo, eu não estou falando só de física, tá certo? Aqui a gente está vendo a aplicação de um modelo na economia. Propensão marginal a consumir. Tá certo? Então, vocês estão vendo uma publicação de Keynes, em 36, que começou a tentar modelar, certo? Como o consumo aumentava em relação ou em proporção à venda. Então, ele começou a tentar fazer um modelo, é uma simplificação, obviamente, mas que explicava o que fazia as pessoas consumirem mais. E, aqui, agora, eu quero começar a trazer para vocês entenderem um pouco onde entra o que a gente chama de ciência de dados aí. Certo? E eu gosto muito de mostrar, porque tem gente que, quando eu falo de ciência de dados, eu quero dizer assim, mas qual é a diferença da ciência, que eu chamaria de ciência tradicional? Então, eu quero que vocês imaginem comigo essa caixa de luzes, certo? E eu quero entender como essa caixa funciona, certo? Então, vocês estão vendo uma caixa, tem uns interruptores aqui embaixo, eu espero que o meu desenho esteja bom o suficiente. Lá em cima tem umas luzes que deveriam se acender de acordo com os interruptores. A minha pergunta é, como vocês fariam para entender que interruptor acende o que, ou como isso funciona? Como é que vocês fariam? Hã? Experimentalmente, não é isso? Experimentalmente se testa, né? Então, você liga aqui, acende aquela luz, né? Você liga aqui, acende aquela luz. Ah, então... Você liga aqui, acende aquela luz. É claro que, se eu quisesse ser bom mesmo nesse teste, eu tinha que fazer o quê? Testar combinado, né? Porque sozinho pode ser que funcione de um jeito, combinado do outro, né? Mas, enfim, essa é uma forma de entender o fenômeno, certo? Eu não abri a caixa, eu vou anotando lá e concluo como essa caixa funciona experimentalmente. Eu posso repetir várias vezes para ver se acende a mesma luz e assim por diante. A outra forma é eu desparafusar a caixa, abrir e ver como é que está a fiação lá dentro, certo? E aí eu vou entender. Aqui eu tenho o meu modelo. Eu estou olhando o modelo, certo? Eu entendi como funciona a caixa. E aí eu consigo explicar as coisas. Então, na verdade, essa caixa, ela introduz duas formas de entender um fenômeno, certo? Uma delas a gente chama de modelagem estatística. Eu vou tentar modelar o meu fenômeno usando a estatística para entender o funcionamento dele. Então, por exemplo, e isso, divide duas correntes que a gente chama de baseada na teoria e baseada nos dados, né? Ou dirigida pela teoria e dirigida pelos dados. Alguma coisa que é theory-driven, ela exige que você entenda o mecanismo por baixo do processo para você entender como é que as coisas, para fazer conjecturas, para você predizer as coisas. O data-driven, ele é diferente. Ele vai fazer uma análise estatística dos dados que existem e tentar fazer predições a partir daquilo, mesmo que você ainda não entenda o mecanismo, certo? Então, a gente poderia dizer, de uma forma simplificada, que essa forma de estudar o comportamento da caixa, ela é data-driven, certo? A gente analisou os dados, coletou dados, fez ali umas estatísticas e deduziu como a caixa funciona sem entender como é que ela fez aquilo, né? E olhar a caixa por dentro é theory-driven, né? Eu preciso explicar que tem um fio ligando aqui e aqui, e é por isso que na hora que eu ligar, essa luz vai acender. Todo mundo entendeu de uma forma simplificada? Vamos ver um problema real, diagnosticando a COVID. A gente viveu isso. E eu pergunto para vocês, vocês conseguiriam pegar esse conceito de theory-driven e data-driven e trazer para a COVID? Alguém viu algum estudo data-driven da COVID que poderia dizer, ah, então, tal estudo que eu vi é data-driven? Alguém imagina algum estudo da COVID, data-driven? Eu acho que a maioria foram nesse sentido, né? Porque olhando como as pessoas iam se contaminando, iam estudando caso a caso, vai chegar em um padrão. Porque se fosse estudar ele a fundo, levaria muitos anos para chegar a um diagnóstico da doença. Perfeito. Essa é exatamente a ideia. Então, quando a COVID surgiu, como agora, que tem a mão que é hipóxia, ainda não deu tempo de entender o que está acontecendo. Porque leva tempo, né? Infelizmente, a sociedade não é suficientemente informada de quão difícil é entender o mecanismo do negócio. Porque o cara acha que você vai botar no microscópio, vai aparecer o vírus lá, entrando na célula, ah, então é assim que funciona, ah, peguei aqui, filmei aqui, vou botar no YouTube aqui. Não, não é assim que funciona, né? É muito difícil entender. Leva muito tempo, certo? Um dos melhores exemplos que eu vi de data-driven da COVID foi, eu não sei se vocês lembram, logo no começo, e o cara até publicou um artigo sobre isso, o cara desenvolveu um aplicativo onde você dizia que sintomas você estava sentindo e depois, se você fizesse o exame, você ia dizer se estava ou não com COVID, certo? O que que esse cara descobriu na época? Que perda de olfato e paladar, que hoje todo mundo sabe, né? Que é um sintoma clássico de COVID, no começo ninguém sabia. E o cara descobriu analisando os milhões de dados, só dois milhões, simplesmente estatística. Ah, mas por que o cara perde o paladar e perde o olfato? Não sei. Ainda não sei. Mas perde. Certo? Então isso é data-driven. Theory-driven também é importante. Você não vai ficar só com os dados e dizer, então tá bom, agora já está tudo certo. Não, você quer começar a entender por quê. Por que que o cara perde? Quais são as consequências, né? Então no final, o que a gente vai aprender é que o data-driven muitas vezes é uma porta de acesso ao theory-driven. Tá certo? Então depois foram publicados os artigos, é claro que a gente já está vendo, já para os tantos de 2021, onde os caras já começaram a explicar os mecanismos, onde o vírus se acoplava, por que que você perdeu o olfato, por que que não sei o quê. O cara começou a fazer as explicações mais específicas, por que que a doença é sistêmica. E isso é a theory-driven. O cara conseguiu entender o funcionamento da doença. Tá certo? Então, inclusive tem esse artigo que é muito interessante, que mostra exatamente o seguinte, só data-driven não é suficiente, tanto que ele fala theory-guided data science. Então, ele mostra justamente essa necessidade onde você tem o theory-based models, data science models, e ali no meio é onde a gente quer chegar, que é a partir da teoria, a gente quer chegar na ciência de dados. Tá certo? Bom, mas, eu fiz essa diferenciação, mas, para o nosso projeto, certo? a gente não está fazendo ciência. Quer dizer, não está fazendo ciência é uma palavra forte, né? O nosso foco final não é pesquisa científica. O nosso foco final é usar a ciência de dados na prática no hospital. Certo? Então, eu não estou, nesse momento, no nosso sistema, interessado em descobrir, ajudar pesquisadores a entender alguma coisa. O que eu estou querendo é pensar numa infraestrutura prática. Certo? Que vai pegar uma imagem, vai segmentar lá um câncer. Vai pegar um exame laboratorial e vai dizer, olha, esse cara está com anemia. Oi? É, você vai imaginar que, certo? Alguém já desenvolveu, já concebeu, imagina, por exemplo, vai ser nossa função descobrir como é que se detecta tal coisa baseada naquilo? Não, a gente não vai gastar tempo com isso. Alguém já fez isso, certo? A nossa função é, considerando que alguém fez isso, certo? Como é que eu vou pegar isso e colocar dentro da infraestrutura do hospital? Como isso no hospital? Certo? Porque assim, uma coisa é eu quero ter feito isso. Ah, eu descobri uma forma de detectar anemia baseada no exame de sangue. Está certo? Maravilha, mas e aí? E aí o quê? Ah não, o meu sistema roda no Jupyter Notebook e tal. Você não vai mandar o médico abrir um Jupyter Notebook lá no meio do hospital, o cara morrendo lá, o cara fazendo, ressuscitando. Ah, meu Jupyter Notebook, roda o segundo script. Não, não vai fazer isso, né? Então, a gente quer o quê? A gente quer que na hora que sai o presenso, você imagina, sai o exame, já sai um highlight lá em cima do exame dizendo, esse cara tem anemia. O médico não quer saber como é que aquilo aconteceu, mas, quer dizer, tem anemia, é forte, tá? Tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão ética aqui, tá? Quem disse que tem anemia é o médico, certo? A máquina, a máquina pode sugerir, né? Pode recomendar, pode destacar, tá certo? A gente não vai fazer diagnóstico, tá certo? No futuro, talvez isso tenha, mas não vai ser a nossa função agora. Agora a gente vai, imaginar um pipeline em que a gente dá tudo prontinho para o médico chegar lá, não, realmente esse cara tem anemia, tá certo? Olha, ou então, note, nem tudo é diagnóstico, tá gente? Tá? Você pode, por exemplo, classificar pacientes, por exemplo, eu posso querer estimar quanto tempo o cara vai ficar no hospital, né? Isso é um problema clássico, né? Na hora que o cara entra, diz os sintomas, diz tudo, esse cara aí vai ficar uns 10 dias aqui nesse hospital, certo? O que que isso é importante? É muito importante essas predições na área de saúde, tá certo? Porque um hospital é um sistema extremamente complexo, eu preciso saber que atenção eu vou dar para o cara, para onde é que eu mando o cara, quais são os recursos que eu vou alocar, como é que eu gerencio meus leitos, então tudo isso é muito importante, tá? Então, ciência de dados é... tem um termo que muita gente ouviu que é big data, né? Que é a questão de que a gente tem acesso a um volume gigantesco de dados, e hoje no hospital isso é muito verdade, né? Não é só aprendizagem de máquina, isso é muito importante, apesar de que a gente vai dar ênfase nesse curso de aprendizagem de máquina, mas se você pegar o meu curso que eu dei, eu falo, por exemplo, de ciência de redes, que é uma outra área completamente diferente, mas que também é ciência de dados, tá certo? A gente vai trabalhar com ciência de redes aqui? Não, porque não vai dar tempo, senão vocês vão ficar loucos, vão sair correndo, gritando aí, ah, meu Deus, não entra nessa disciplina. Então, é... isso aqui é uma definição que a Paula, que é professora também da disciplina de... de ciência e visualização de dados comigo, esse slide, inclusive, é dela, eu tô agradecendo aí pra ela, pelo slide, eu gostei dessa definição, né, você vai fazer a mesma coisa que você faz com método científico, com mais dados, com novas ferramentas e com maior poder computacional, tá? Então, a gente vai começar a acelerar. Então, essa área é uma área que exige entendimento de ciência da computação, matemática e estatística e conhecimento do domínio. André, como é que a gente vai fazer tudo isso nessa disciplina? Vocês vão entender que a gente aqui vai estar mais preocupado não em resolver problemas finais, certo? Então, a disciplina não tá prevendo que você vai resolver um problema X específico, tá certo? A gente até pode querer trabalhar com problemas, se vocês quiserem, pra dar um foco mais específico. O nosso problema nessa disciplina é fazer um desenho, um projeto da infraestrutura. a infraestrutura é a coisa mais importante. Nosso problema é como é que os dados vão ser intercambiados, como é que os serviços vão conversar entre si, como é que um negócio, por exemplo, não é trivial, concorda? Imagina que existe um tomógrafo, esse tomógrafo tá numa rede e ele produz uma tomografia. ele vai ter que conversar com um serviço que vai fazer algum tipo de análise nessa tomografia. Como é que isso vai acontecer? Isso vai pra onde? Como é que essa integração vai ser feita? Isso vai ter que aparecer tudo junto na tela do médico. Como é que isso vai acontecer? Aparecer isso tudo junto na tela do médico, certo? Então, esses são problemas que a gente vai resolver aqui. Podem ir interagindo, viu gente? Se quiser nem. Vamos retomar então o desafio. Legal, eu falei o que é ciência de dados e tal. Falei, André, o que exatamente a gente tá olhando? A gente vai começar a olhar a arquitetura e os componentes. A gente vai ter que pensar o seguinte, vamos pensar e eu quero pensar na infraestrutura toda. Eu tenho um hospital, ele produz dados e eu quero usar esses dados. Mas eu preciso, eu preciso começar a pensar o seguinte, bom, o que eu preciso fazer exatamente? Ah, eu preciso coletar dados. Ah, preciso. Mas eu vou coletar esses dados pra quê? Eu posso coletar dados, por exemplo, pra treinar modelos. Eu posso capturar um dado de alguma coisa que aconteceu pra naquele momento fazer uma análise ou uma predição. Tá certo? Então, eu preciso começar a pensar nas grandes decisões. certos. Certo? E aí, eu vou apresentar pra vocês o que é o pipeline clássico da ciência de dados ou da descoberta de conhecimento. Esse aí é o pipeline clássico. Tá certo? E vai fazer parte do debate dessa disciplina se é isso que a gente vai perseguir, se é esse modelo que a gente persegue. porque note, esse modelo, ele foi talhado pra quem tá fazendo pesquisa científica principalmente. Tá certo? Será que ele se adequa a uma integração com o sistema de produção que tá ali funcionando e precisa desses dados on the fly? Então, geralmente, o que eles fazem são, você vai querer coletar dados de alguma fonte. e você vai ter que selecionar o que você quer, porque o conjunto original de dados tem muita coisa e pra sua análise você geralmente vai querer um subconjunto daqueles dados. Então, você vai ter que fazer algum tipo de seleção ou filtro. Os dados nunca, nunca, nunca estão do jeito que você quer. Nunca. Essa é uma regra, certo? É aquela história do Lady Murphy. O pão sempre cai do lado da manteiga. Sempre. Se você deixar o pão caindo no chão vai ser sempre do lado da manteiga. Então, não vão estar. Ah, mas por que não não estar, André? Porque não vai estar no formato que você quer. Ah, mas e se tiver no formato que eu quero? Vai ter dado faltando. Ah, e se não tiver dado faltando? Vai ter dado errado. Então, enfim, vai ter um monte de encrenca. A vida é isso aí, tá certo? A vida, você quer trabalhar com ciência de dados, você está assustado com isso aí? A gente arranja um cantinho pra você ir lá chorar, você chora uns 10 minutos, volta e vamos trabalhar, porque é isso aí. não tem o que fazer. Então, em muitos projetos, 80% do trabalho é de preparação de dados, sem brincadeira. Dá um trabalho medonho. aí depois, você vai transformar esses dados. Transformar por quê? Porque muitas vezes, a depender da técnica que eu usar pra fazer a análise, eu preciso organizar esses dados de uma forma apropriada pra minha técnica. Por exemplo, quando eu mostrei a disciplina de ciência de redes, às vezes eu quero organizar meus dados na forma de uma rede pra poder analisar, tá certo? se for aprendizagem de máquina, às vezes eu tenho que fazer alguns tipos de, hoje em dia não se usa mais tanto, mas antigamente se usava muito criar descritores pra aquilo que você vai analisar e outras coisas assim. Então, depois que você transformou os dados, você vai fazer o que a gente chama de mineração, vai encontrar padrões e aí vai ter uma interpretação, uma avaliação pra chegar no conhecimento. Esse é o pipeline clássico, certo? Aí surge uma palavra que é uma palavra antiga chamada mineração de dados, certo? A ideia de mineração de dados é que você vai querer descobrir de forma, é, descobrir conhecimento que está nos seus dados, tá certo? De forma implícita, mas não trivial, certo? E esse conhecimento que você descobriu potencialmente é útil, certo? Então, isso aqui é mineração de dados. André, pegar exames e descobrir aqueles exames que tem um tipo de doença específica, é mineração de dados? É. Por quê? Porque quando você pega os exames, naqueles dados, implicitamente, está o fato da pessoa ter a doença ou não, só que isso não está explícito, está implícito lá, não é trivial. Você vai usar alguma técnica que vai tentar descobrir isso naqueles dados, tá? E esse termo, data mineração de dados, ele tem uma certa interseção com machine learning, com a aprendizagem de máquina, mas não é a mesma coisa também, tá? Então, tem gente que define como uma confluência de estatística, ciência da computação, aplicada a grandes bancos de dados, engenharia e negócios. Bom, aqui tem várias definições, mas eu vou pular, se não, tem outros termos que são usados nessa área, né, é uma área onde a gente vai estar envolvido, e, uma apresentação feita em 2003, então, isso já está desatualizado, depois eu vou mostrar outras coisas, mas ele começa a identificar coisas que vão ser importantes quando você quer fazer mineração de dados, e isso vai ter que começar a guiar o nosso projeto, por quê? Porque na hora que você construir o framework, você construir a infra, você vai se perguntar o que o cara vai querer fazer, não é? Ah, ele vai querer classificar, mas o que é classificar? Classificar significa que você vai receber um conjunto de dados, né, você pode ter uma classificação binária, por exemplo, tem covid e não tem covid, tem covid, é uma classificação binária, tá certo? Você pode ter uma classificação por categorias, tá certo? Por exemplo, eu quero categorizar as pessoas pela gravidade da doença, a partir dos sintomas, tá certo? Para acender lá uma luz vermelha dizendo, esse cara aqui está muito grave, olha lá o que está acontecendo, tá certo? Eu posso querer clusterizar, né, clusterizar, eu vou mostrar, bom, tem detalhamento disso, eu posso fazer associação, então classificação é você tentar associar alguma coisa a uma classe, clusterização é quando você quer agrupar grupos que têm características em comum, e associação é quando você quer saber o que que ocorre, como a ocorrência A se relaciona com a B. Então, tem várias operações que você faz, deixa eu, eu não sei se todo mundo sabe o que que é exatamente aprendizagem de máquina, né, todo mundo, alguém, quem é que nunca viu nada sobre aprendizagem de máquina, não vão ter que levantar a mão, tem um ali, ótimo, bom, dois, bom, então, eu vou falar em, esse Black and White é uma série que eu comecei a criar de um com outro nome, mas, eu tenho três vídeos que eu mostro em cinco minutos, conceitos, e eu vou puxar eles aqui, né, é, então, ao todo deve levar uns 15 minutos, mas é só para vocês terem uma ideia do que que a gente está falando quando a gente fala de aprendizagem de máquina, tá certo? Para vocês entenderem as coisas que vão estar envolvidas no processo, então, aprendizagem de máquina, como era a forma tradicional de se fazer as coisas? Você tinha os dados, você fazia um programa, e saiu um resultado, tá certo? Então, isso aí é o famoso fluxograma, né, que representa um programa de computador, o cara, vamos imaginar que você pegou uma fruta, eu simplifiquei, tá gente, que não é só banana que é amarela e comprida, mas é só para a gente, né, aí você resolveu fazer um sistema de classificação de frutas, tá bom, aí entra lá a fruta, aí o sistema pergunta, ela é amarela? Sim, não, sim, ela é comprida? Sim, então é uma banana, então eu desenvolvi um sistema, tem um cara que vai ser um especialista ali, que vai me guiar e vai me orientar para dizer, ó, se for assim, faz assim, é, não é, e vai definindo que aquilo é uma banana, certo? Ah, mas e se não for uma banana? Eu quero também colocar uma maçã, então o que acontece? Acontece que cada nova situação, alguém tem que ir lá fazer um programa para prever essa nova situação, concorda? Então, ah, banana, é amarela, é comprida, então é a banana, beleza, ah não, mas aí agora vem o óleo, é amarela? Não, não é amarela, então vem para cá, é vermelha? Ah, é vermelha, é arredondada assim, então é uma maçã, só que aí, ah não, mas eu também quero pera, aí, putz, tem que começar a escrever outro programa ali, né? A ideia da aprendizagem de máquina, e aqui na verdade eu vou falar da aprendizagem de máquina supervisionada, mas por enquanto eu vou chamar de aprendizagem de máquina, é que você vai inserir um conjunto de dados, você vai mostrar para essa máquina o resultado que você esperava daquilo ali, e ela vai construir esse programa que faz o trabalho que você quer, é o que a gente vai chamar de modelo. Então, na verdade, a aprendizagem de máquina, que é a supervisionada, você vai ter um conjunto massivo de dados, você vai dizer para a máquina que resultados você esperava, a máquina vai aprender e vai construir um modelo. Por isso, toda aprendizagem de máquina supervisionada, ela vai ter uma fase que a gente chama de treinamento. Como é que funciona o treinamento? Você tem um cara no meio chamado modelo. Então, você vai dar um exemplo para ele e dizer, olha essa imagem, isso é uma banana. Aí ele aprendeu isso aqui. Olha essa outra imagem, isso é uma maçã. Aí o modelo incorporou isso. Olha essa outra imagem, isso é uma maçã. Aí o modelo vai construindo internamente uma forma de classificar. Não é uma pessoa que programou isso. A máquina vai aprendendo. Ah, isso aqui é uma banana. Ah, isso aqui é uma outra banana. Claro, para o modelo ficar bom, eu tenho que dar exemplos diferentes, imagens diferentes de banana, em posições diferentes, etc, etc. Olha, isso aqui é uma maçã. Olha, isso aqui é outra banana. Aí ele aprendeu. Então, ele construiu, a máquina construiu, vendo esses exemplos, na fase de treinamento. Ela aprendeu a classificar bananas e maçãs. A expectativa é que depois vai ter uma segunda parte de aplicação. E pense que eu estou mostrando isso para vocês, porque se a gente for fazer um framework, a gente tem que pensar. Vai ter uma parte do framework que é de treinamento? Vai ter uma parte que é de aplicação? Como é que funciona a aplicação? A aplicação é justamente o momento em que esse modelo que ele aprendeu, agora vai ser usado como se fosse o meu programa para gerar o resultado. Certo? Então, a ideia básica é, ele tem esse modelo ali no meio, eu mostro uma banana, aí ele diz, ah, isso é uma banana. Eu mostro uma maçã, ele diz, ah, isso é uma maçã. Por quê? Porque ele já aprendeu, ele já tem o modelo feito, ele não está mais aprendendo agora, ele está agora fazendo classificações para mim. Certo? Isso é o que a gente chama de aprendizagem de máquina supervisionada. Como é que é esse modelo? Novamente, eu vou mostrar um modelo muito simplório em cinco minutos só para vocês terem uma ideia geral. Depois eu tenho todo um curso de aprendizagem de máquina, não, de aprendizagem de máquina inteiro não, de fundamentos de aprendizagem de máquina para quem quiser assistir. Então, como é que é esse modelo? Eu vou dar uma ideia para vocês, tá certo? Um modelo que é bom para aprender apesar de ele não ser necessariamente mais eficiente é um modelo chamado modelo de árvore de decisão. Então, você imagina que você tem, você precisa diagnosticar zumbis. Vocês estão vendo que eu estou trazendo problemas bem concretos do mundo real para a gente, né? E aí você está vendo os sintomas que esses zumbis estão sofrendo e você quer saber qual é a doença que você vai diagnosticar. Então, você tem uma lista de várias observações que foram feitas onde tem os sintomas e tem a doença que eu diagnostiquei. Então, por exemplo, eu vou pegar, olhar todos os que têm infecção bacteriana. Vocês concordam comigo que eles vão ter coisas comuns, né? Por exemplo, todo mundo tem a língua amarela, não é? Será que o meu modelo pode aprender isso? Pode. Basicamente, o modelo vai ser baseado no reconhecimento de padrões, tá certo? Então, como é que o modelo vai operar nesse caso? A árvore de decisão, por exemplo, é uma árvore que ela tenta representar o conhecimento como se fosse uma árvore mesmo. Isso, na verdade, é usado na medicina por pessoas. Existem publicações que têm árvore de decisão para você diagnosticar se alguém tem meningite. Tá? Então, tem lá uma árvore mesmo e aí começa lá. O cara tá sentindo dor no meu pescoço? Ah, tá assim. O pescoço tá rígido? Aí tem gente que já começa a dizer, rapaz, eu acho que eu tô com meningite. Uma vez, eu chamei um médico para fazer uma palestra, foi muito engraçado. Ele começou a falar dos sintomas de uma doença bem séria lá do coração. Aí tinha um aluno meu sentado e falou, eu acho que eu tô com isso aí que você tá falando. Aí ele falou, não, tenha certeza que você não tá com isso que eu tô falando, senão você não ia estar tão bem conversando aí. Já estaria... Bom, mas enfim, aí você vai seguindo, né? Essa árvore para você chegar a conclusão. Ah, tem o dedo tremendo? A cor da língua amarela então deve ser uma infecção bacteriana. Você pode representar dessa maneira. E a máquina consegue aprender essa árvore. Como? Basicamente, você imagina, para usar a árvore depois que ela tá pronta, ele simplesmente vai pegando dedo tremendo, tá na raiz. Ele olha lá. Não. Então vem pra cá. Tá vendo? Cor da língua, amarela. Então vem pra cá. Então ele tem uma infecção bacteriana. Ele conclui. E essa árvore ele consegue aprender. Tá certo? Ele consegue aprender como? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele consegue ir pegando os dados e ir montando os nós que vão dividindo os grupos de situações desses dados. essa é a aprendizagem supervisionada. Ah, o nosso sistema só vai ter esse tipo de operação? Essa é uma das coisas que a gente vai ter que discutir. Por exemplo, existe um outro tipo chamado não supervisionado. O não supervisionado não tem treinamento. Então, esse aqui eu já passei, é o supervisionado. Tá? O não supervisionado não existe treinamento. Como assim não existe treinamento? Na aprendizagem não supervisada não tem respostas prontas nem treinamento. A máquina vai descobrir alguma coisa, algum padrão que nem nós sabíamos às vezes que existia. Tá certo? Então, a máquina ajuda a descobrir o conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente já sabe classificar. Certo? Mas tem exemplos que a gente não sabe. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, por exemplo, eu quero que a máquina organize essas frutas em grupos. Mas eu não vou treinar ela pra nada. Tá certo? Eu vou deixar ela sozinha tentar descobrir as características e organizar essas frutas em grupos. Então, o que vai acontecer é que a máquina vai perceber que tem um grupo ali que é mais... Note, eu tô simplificando bastante, tá gente? É mais arredondado e tem um outro grupo que é mais comprido. depois a máquina vai descobrir que tem um grupo ali que é mais vermelho e o outro que é mais alaranjado. Então, a máquina vai descobrir sem nenhum treinamento que tem três grupos de frutas aí. Tá certo? Esse exemplo é bem simplão, né? Mas uma vez ele fez isso, eu até posso criar um modelo e posso usar esse modelo. Por exemplo, uma vez que ele descobriu, agora eu posso usar esse modelo dado uma banana, ele vai aplicar no grupo três. Tá certo? Ele não precisa nem saber o que se chama banana. Ele vai dizer, faz parte desse grupo dessas frutas aqui que eu descobri. A maçã é do grupo um, a laranja é do grupo dois. Então, às vezes a gente consegue inclusive, por exemplo, se você pegar pessoas, pegar a altura e o peso delas e você organizar essas pessoas, tentar fazer esse agrupamento, você vai, você tá vendo aí azul e vermelho, né? Depois você vai descobrir que isso são pessoas do gênero masculino, do sexo masculino e feminino. Ele consegue descobrir qual é o sexo da pessoa automaticamente sem que eu precise treinar ele. Eu posso, por exemplo, usar agrupamento pra organizar pessoas por perfil de alimentação, por exemplo. e talvez associar isso à saúde, né? Eu não preciso dar um nome pra aquilo, é um perfil, né? Que é das pessoas que alimentam. Eu posso agrupar pacientes por chance de mortalidade, por exemplo. Às vezes eu vou, a máquina vai descobrir pra mim que pessoas com a característica XYZ tem mais chance de morrer no hospital do que as pessoas com as características tais. Isso é aprendizagem não supervisionada. alguma dúvida? Tudo muito rápido, tá, gente? Porque realmente isso aqui é uma visão bem superficial. Então, tem outros tipos, tá? Tem a supervisionada, a não supervisionada, existe a semi-supervisionada, eu não vou entrar em detalhes, mas geralmente o conjunto de dados, ele começa com um conjunto menor de dados, né? Menor do que o que se esperaria na aprendizagem supervisionada e aí você vai ter um conjunto de técnicas adicionais aí pra você poder trabalhar com isso. E tem uma técnica que muito recentemente tem ganhado muita muita força que é o baseado no reforço, né? Esse tipo de técnica ele é muito usado pra coisas que você tem um feedback imediato e você vai aprendendo pelo feedback. Tá? Por exemplo, exemplo de aprendizagem de reforço, tem máquinas que aprendem a jogar videogames, né? Não sei se vocês já viram o Mario Bros, aí a máquina aqui a máquina vai jogando e vai vendo, deu, caiu no buraco, caiu não sei o que, aí por reforço ela vai aprendendo a fazer o negócio, tá certo? Tem gente que estuda isso pra máquina aprender a andar, por exemplo, tá? Caiu, não deu certo, então ela vai aprendendo a se equilibrar por reforço. Então, é... Bom, dito isso, algumas pessoas começaram a tentar organizar mais ou menos como seria, por exemplo, um conjunto de componentes que lidam com uma aprendizagem supervisionada. Então, você pode imaginar que você tem uma fonte de dados que você vai querer pegar essa fonte de dados e aí, aqui entram outros termos importantes, treinamento, validação e teste. a ideia básica é o seguinte, imagina que eu tenho um conjunto de dados e esse conjunto de dados eu quero usar pra treinar a máquina. Só que faz parte desse treinamento e eu avaliar se o treinamento tá bom, se ele... se ele... tá bom esse treinamento. Eu tenho que pegar uma parte desses dados e deixar ela pra ser usada pra avaliar se o treinamento tá sendo efetivo, se o resultado tá sendo bom, até porque muitas vezes tem tipos de treinamento que é cíclico. Ah, não tá bom o suficiente. Aí você vai lá e volta pra melhorar e assim por diante. Então, geralmente, eu vou pegar um conjunto de dados que eu já tenho que a gente chama de anotados, tá? Que eu já sei qual é o resultado, certo? E eu vou fazer uma divisão. Geralmente, uma fatia maior eu vou usar pra treinar e uma fatia menor. Alguns falam 70 a 30, mas isso pode mudar e existem técnicas que eu não vou entrar em detalhes aqui agora pra você trabalhar nisso aí. Mas, aí você vai usar o primeiro conjunto de dados pra treinar o modelo e o segundo do conjunto de dados pra avaliar se aquele teu treinamento tá bom e pra refinar. E esse ciclo vai ficando ali. Quando isso estiver pronto, fica o produto final, ele vai pra aquela fase que a gente chama de aplicação. E eu posso querer testar essa aplicação com o conjunto de dados que eu deixei separado pra teste, certo? Ah, André, mas qual a diferença entre teste e validação? É que o teste só é feito uma vez no final, certo? Você não pode depois que você testou, ah, não tá do jeito que eu queria, você não pode voltar. Por quê? Porque os dados de validação, eles, a gente diz sempre que eles contaminam o treinamento, eles influenciam o treinamento, tá certo? Então, eles não são usados pra ver se o modelo é bom ou se o modelo não é bom. Eles são usados pra ir refinando o modelo até o modelo ficar bom. Os dados de teste, eles são usados pra testar se o modelo é bom ou não, mas eles só podem ser usados uma vez, porque se você testou e volta pra melhorar, ele passa a ser como se fosse um dado de validação, ele contamina, então a gente não faz isso. Então, esse é o pipeline geral, tá? Tá, então tem classificação, que basicamente a entrada é um item e a saída é uma classe. Então, você começa a ver que os autores, eles começam a tentar organizar a aprendizagem de máquina, essas tarefas em componentes como se fosse um software, né? Tem um bloco aqui, você vai entrar no conjunto de atributos e vai sair uma classe. Aí tem vários tipos de classificação, não vou entrar no detalhe. Aqui eu vou pular porque essa é uma apresentação mais longa que... Ah, mas deixa... Esse exemplo eu quero mostrar. porque agora eu vou começar a entrar... Eu vou começar a mostrar como hoje as iniciativas estão tentando usar essa ideia de componentes, de organizar os conceitos e como isso pode influenciar a nossa infraestrutura. Então, eu vou pegar um exemplo prático e a gente vai começar a estudar esse exemplo prático e depois eu vou mostrar ele funcionando na prática. Então, imagine que eu fiz um exame de sangue nos meus zumbis. Tá certo? É claro que nos meus zumbis os indicadores são um pouco diferentes, né? Primeiro que o sangue deles é verde. Isso aí eu acho que todo mundo sabe, né? Vocês assistem um vídeo aí e tal, né? Não é fossoorescente como predador. Predador... Saiu agora Prey. Recomendo fortemente. Né? Predador no tempo dos indígenas. Bom filme. Alguém já viu? Bom, hein? O Schwarzenegger foi muito legal, né? Hã? O Schwarzenegger... Agora ficou difícil, hein? Eu gostei bastante do Schwarzenegger e achei que todas as continuações iam ser ruins. Mas até gostei da segunda continuação, não ficou tão ruim, apesar de não ter sido tão boa quanto a primeira. Mas essa dos índios está legal, viu? Gostei bastante. E o sangue do predador é fosforescente, tá gente? Só para vocês saberem. Mas não é ácido como os aliens. Tudo isso vocês têm que saber faz parte dos conhecimentos básicos da disciplina, tá? É... Bom... Então, para você analisar o sangue de um zumbi, você tem esses indicadores aqui. É... Substância verde. Eu acho que todo mundo deve ter estudado isso no colégio, né? Para vestibular e tal. É... Não é anemia, certo? Eu posso fazer uma máquina aprender a classificar automaticamente isso? Posso, né? Usando aquela famosa aprendizagem supervisionada, né? Então, eu tenho os meus vários indicadores, não vou entrar em detalhes. Depois eu tenho um vídeo que eu explico. Eu dou toda uma aula sobre zumbis e o que significa tudo isso que é importante se um dia vocês forem trabalhar nessa área de exame de sangue de zumbi, né? Então, é... Quando eu vou treinar uma máquina, eu preciso dos atributos e dos dados rotulados. Note, eu estou passando muito rápido porque hoje é só uma visão geral porque a gente vai ter que tomar umas decisões, tá certo? E aí, eu quero classificar as pessoas ali no meu gráfico que tem anemia e que não tem. Por exemplo, eu escolhi Green Substance e MCV, Min Corpuscular Volume. E eu consigo ver graficamente que provavelmente só esses dois já vão me dar uma boa indicação se tem anemia ou não tem. Tem um pessoal ali no meio que vai ser difícil de decidir. Eu posso usar outros indicadores, mas já me dá uma boa indicação ali, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Aqui eu estou escolhendo um modelo que eu chamo de regressão logística. Não vou entrar em detalhes agora. Mas a ideia básica é que eu vou pegar esse conjunto de dados primeiro e vou dividir um pedaço para treinamento e um pedaço para validação. E aí eu vou treinar o modelo e depois eu vou usar isso para outro pedaço para validar. Depois que eu fiz isso eu vou testar o meu modelo. Tá certo? Bom, eu fiz toda essa apresentação para agora começar a mostrar para vocês que tem uma galera que está tentando e a gente vai ver vários exemplos aqui organizar essas coisas de aprendizagem de máquina ou de ciência de dados vamos falar mais genericamente em frameworks. Mais especificamente esses três que vocês estão vendo aí eles organizam esses dados como um workflow e a gente vai falar sobre arquitetura e vocês vão entender um pouco melhor a importância da arquitetura de workflow. Um deles é o Warrant eu adoro o Warrant é uma ferramenta muito legal ela é excelente para fazer análise de dados mas principalmente na fase de prototipagem na versão final talvez tem o Eka também que é um famoso clássico antigo tem o Kamine K-Nime o que é um workflow? A ideia do workflow é que você eu vou passar muito rápido mas é uma forma de você representar atividades ou tarefas que se interligam para a resolução de um problema maior então geralmente o workflow ele é representado assim você tem atividades e você tem algum tipo de dados de recursos de artefato que vai de uma atividade para outra elas trocam esses dados então a ideia básica é que você vai representar as várias atividades e como esses dados eles vão transitando de uma atividade para outra e vão se transformando no processo vocês estão vendo que isso é uma abordagem interessante uma parte da nossa infraestrutura pode seguir um pouco dessa abordagem então eu vou mostrar isso no Orange mas de uma forma extremamente rápida tá gente não é aula de Orange aqui eu tenho vários vídeos sobre Orange para quem quiser depois mas só para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona em uma ferramenta dessa tá então eu vou dar um start aqui no Orange ele é uma das ferramentas mais visualmente bacaninhas que eu conheço tá e aí vocês vão ver e eu acho que isso é uma das coisas que vocês vão precisar estudar né é que o Orange ele já tenta categorizar as atividades que você vai fazer em grupos tá certo e se você pensar nos grupos você vai ver que os grupos que ele escolheu estão muito ligados àquelas etapas que eu mostrei para vocês lá do pipeline de análise de dados tá certo então você vai ver que eu vou chegar nisso aqui o Orange ele tem um conjunto por exemplo que é o conjunto de acesso e tratamento de dados certo então eu quero recuperar esses dados quero tratar esses dados então ele tem toda uma galera aqui que é essa aba alaranjada que me dá esses esses recursos na verdade agora até antigamente os dois eram juntos agora eles tem deita e transforma ele separou agora tá eu tenho que atualizar meu slide então você está vendo que o Orange tentou pensar em componentes da mesma maneira que aquele pipeline então por exemplo eu quero abrir um arquivo CSV todos saibam o que é CSV é o comma separated value né que é aquele artigo texto separado com vírgula etc então eu vou abrir aqui e vou dizer assim ah então eu quero abrir esse zumbi health training tá ah não não é esse que eu quero não eu quero abrir o zumbi peraí é o zumbi survey certo aí ele vai abrir aí aqui vocês estão vendo ó é aquele arquivo que eu mostrei pra você que tem os zumbis aí diz quem é o sexo diz aqui o as as os glóbulos a contagem dos glóbulos e assim por diante né aí aqui inclusive eu consigo dizer bom eu posso pedir pra ele reconhecer automaticamente o tipo não vou entrar em detalhes aqui então ele pensou assim existe um componente que vai acessar esse conjunto de dados tá certo ah bacana mas agora eu queria que tivesse um componente que eu pudesse por exemplo é dizer pra ele quais são os meus dados e o que que eu quero predizer eu quero diferenciar uma coisa da outra então aqui no transform tem esse cara que é select columns aqui que eu posso chegar pra ele e dizer assim olha os os dados que eu quero usar ele até já lembrou da última vez que eu usei isso é por isso que já tá meio pré-configurado aqui tá eu quero usar essas quatro contagens aqui do exame de sangue e eu quero prever o tipo ah não esse tipo aqui ah não esse aqui não é com anemia ou sem anemia né será que eu não tô aqui com os dados de anemia deixa eu ver se eu tenho os dados de anemia anemia tá então esse aqui é melhor ó tem os glóbulos tem esse homem e mulher e esse tem anemia ou não tem anemia certo legal aí aqui no select columns ele se perdeu completamente sabe Deus por quê ele nunca tinha feito isso comigo mas fez com o aluno acabou de fazer comigo agora deixa eu ver deixa eu apagar tudo só porque eu tô mostrando ao vivo ele resolveu que ele bom é anemia é ele não tá ah deixa eu botar restore default ah boa porque ele fez isso eu não sei mas ok é então aqui eu peguei os de anemia aqui eu posso dizer pra ele que desses dados aqui eu quero pegar essas contagens e quero saber se o cara tem anemia ou não certo legal aí eu posso dizer assim ah vai ter um eu vou precisar separar os dados né entre teste e treinamento por exemplo certo então eu eu posso pegar aqui o meu conjunto de dados e aí eu vou ter um careta aqui que eu acho que é no evaluate não não é no evaluate é no model não é no transform deixa eu ver ah esse aqui data sampler esse data sampler é só pra quando eu quiser fazer uns testes ele vai fatiar meus dados tá certo e ele vai fazer o seguinte aqui não é a validação que é aquela parte que eu mostrei ela tá lá dentro do modelo você não vai ver a validação aqui esse data sampler ele vai separar a parte que ele vai usar pra treinar e uma parte final que ele usa pra testar certo esse final ele testa só no né e aí aqui eu quero pegar o modelo e quero que ele faça por exemplo uma predição eu quero que ele faça uma predição pra mim se o cara tem anemia ou não mas pra isso ele vai precisar aprender isso então eu vou pedir pra ele aprender um modelo por exemplo que é um modelo de regressão logística isso aqui você pode é que aquela árvore que eu mostrei pra vocês ela não é muito bom pra esse tipo de coisa mas é como se fosse uma daquelas árvores de decisão ele vai aprender o modelo então eu vou pedir pra ele pegar esse conjunto de dados uma parte desse conjunto de dados e usar para treinar o modelo tá aqui eu posso ver o que que ele tá usando ele tá usando o 70% pra treinar tá certo e agora eu tenho aqui a predição eu vou pegar e eu vou dizer eu quero usar esse modelo pra fazer predição e eu vou pegar o conjunto de dados que sobrou e aí aqui eu tenho que dizer que não é esse eu quero pegar o conjunto de dados que sobrou tá e usar esse conjunto de dados que sobrou pra fazer o teste pra ver se tá bom o modelo tá então ele vai mostrar aqui olha é o que que ele predisse à esquerda e o resultado à direita tá certo ele vai acertar na maioria dos casos certo André por que que você mostrou isso eu mostrei isso pra mostrar pra vocês que tal como o Warrant tem várias outras iniciativas que tão tentando é organizar essas etapas ah vai ter uma parte que é treinamento vai ter uma parte que é visualização vai ter uma parte que é o modelo e avaliação e depois se vocês tiverem tempo até de assistir os vídeos do Warrant tem a parte de aprendizagem supervisionada também tem aqui e é um pouco diferente porque não tem treinamento tá certo então essas coisas elas estão elas estão dessa maneira aí alguém pode me dizer assim André se o Warrant ou o ECA aí vocês vão ver que o ECA também tem workflow a ideia 1 é meio parecida o K-mine e o K-nime também eles tem diferenças entre eles eles tem coisas que um faz que o outro faz e eles pensam algumas coisas de forma diferente aí alguém pode dizer assim André então tá resolvido a gente não precisa nem pensar nisso porque esses caras já pensaram nos componentes o que vocês acham disso? todo mundo está telado é que eu dei um bilhão de informações num segundo o cara tá lá ainda Matrix né eu tô fazendo você está aparecendo chegou lá pra pilotar o helicóptero né Tank eu quero aprender a pilotar o helicóptero ali o modelo já estava pronto não na verdade é assim depende do que você chama de um modelo o modelo não estava pronto o que estava pronto era o algoritmo que aprende o modelo o que se chama de modelo em aprendizagem máquina é aquilo que você construiu a partir do treinamento certo? então o que você provavelmente está chamando de modelo é o algoritmo que aprende o modelo por exemplo árvore de decisão existe um algoritmo pra aprender uma árvore de decisão mas o modelo é a árvore de decisão final que estavam prontos o algoritmo o algoritmo ali já estava pronto então no caso a gente é o algoritmo é mas o que eu queria dizer pra você é o seguinte imagina que você vai fazer uma infraestrutura pra isso tá certo? você acha que isso aqui já é suficiente a gente já matou a charada ah vai ter um componente de modelo vai ter um componente de coleta de dados vai ter um componente o que vocês acham? não mas a gente está imaginando essa infraestrutura aqui eu não estou imaginando que um médico vai chegar aqui pra montar nada esse é um cara da computação sempre o médico só vai usar depois que estiver pronto então isso não seria um problema tá certo? eu estou imaginando que vai ter um cara da computação lá certo? então não necessariamente esse é o problema mas qual seria o problema? aí pra responder essa pergunta vamos olhar o que tem mais por aí certo? o que tem mais por aí porque na verdade eu estou mostrando pra vocês de propósito uma coisa low level certo? e muito mais voltada a quem faz pesquisa científica esses são mais voltados pra esse cara que é o cara que quer construir o negócio é o cara que quer usar uma vez eu estava conversando com um hospital eu acho que era na Austrália pra falar sobre colaboração o cara falou pra mim e falou assim mas pra que que eu vou querer fazer isso? eu vou usar o Watson alguém já ouviu falar do Watson? já ouviu? o Watson foi um projeto desenvolvido pela IBM devia estar nos slides só que não deu tempo de eu colocar nos slides eu vou abrir uma aba aqui tá certo? então historicamente o Watson ele ele surgiu até onde eu sei a origem se deu quando a IBM construiu um sistema que ia desafiar o pessoal naquele jogo Jopardy 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 é como se fosse o no Brasil é aquele negócio do Silvio Santos é show do milhão né que você faz perguntas né e o cara responde e no caso a IBM fez o desafio do seguinte eu vou colocar aqui uma máquina não ligada à internet não está ligada à internet só a máquina certo? que vai substituir uma pessoa quando diz substituir com reconhecimento de voz com tudo não vai ter ninguém digitando não vai ter nenhum operador não tem nada vai ter a máquina aqui e ela vai participar do jogo tá certo? e a máquina o Watson se chamava o Watson esse sistema ganhou dos dois maiores vencedores de todos os tempos certo? a partir daí a IBM começou a vender a ideia de sistemas cognitivos a ideia de um sistema que ele na época que eles lançaram isso era uma inovação que eles falaram assim olha eu posso vender serviços de aprendizagem de máquina serviços né ligados a essas coisas para as pessoas eu posso vender isso na nuvem o cara não vai instalar a máquina dele eu vou ter lá um serviço na nuvem e eu posso vender isso e aí surgiu um negócio deixa eu achar aqui onde foi que eu botei eu deixei numa aba dessa aqui vocês estão vendo que o número de abas aqui não me ajuda muito esse negócio foi mudando de nome tá certo? é... na IBM eu não sei qual é o último nome tinha... chamou Bluemix enfim o Watson ele entrou nisso aqui então o que eles fizeram? isso aqui faz parte da Cloud IBM você pode contratar serviços Cloud IBM e você pode pegar blocos de serviço componentes de serviço e combinar esses componentes de serviço para construir alguma coisa tem umas coisas meio parecidas com aqueles workflows do Orange por exemplo tá certo? você liga componentes configura aí você vai fazer alguma coisa se eu vou pegar aqui se eu escrever o Watson aqui ele vai trazer para mim os componentes ligados a essa parte do Watson tá certo? você acha que vai ser parecido com o Orange? Watson aí ele filtrou os componentes do Watson aqui aí o que você vai perceber aqui? olha olha que legal ele tem assim olha Speech to Text o que ele faz? a pessoa fala e o sistema transforma em texto tá certo? Natural Language Understanding Test Text to Speech então por exemplo eu posso combinar esses três componentes para fazer um assistente para falar com a pessoa por telefone praticamente tem um que reconhece transforma em texto outro então qual é a diferença disso aqui com aquilo que vocês viram lá no Orange? é ele está num outro nível né? ele está pensando num outro nível tá certo? ele está agregando coisas num nível maior por quê? porque o cara está pensando o seguinte isso aqui é mais pensando no cara da produção concorda? o cara da produção ele diz assim ah eu quero um negócio que o médico fala e o sistema reconhece o que o médico falou pô se você for fazer isso lá no Orange vai ser um trabalho danado né? concorda? porque você está no nível baixo certo? ah eu quero um então vocês vão encontrar aqui coisas ó tradutor tá vendo? vocês vão encontrar aqui coisas coisas que estão num nível mais alto de serviço certo? mais né? tem serviço que você dá imagem e já classifica e acabou tá certo? eu posso mostrar depois eu não queria mostrar perder muito tempo tá certo? então isso está lidando num nível mais alto por quê? por questão de produtividade por questão de que isso aqui não necessariamente é pesquisa científica esse é o cara que está querendo resolver um problema ali na frente então eu posso imaginar que eu posso ter um componente do tamanho de um negócio que pega uma imagem e reconhece uma coisa naquela imagem um câncer alguma coisa pronto não vai ser um componente pequeno do tamanho do Orange vai ser um negócio maior e a infraestrutura ela tem que ter preparada para esse cara também tá certo? e como a gente vai fazer isso? hoje é uma aula de provocações tá gente? eu não tenho respostas aqui agora porque a ideia é justamente provocar vocês certo? a gente tem um outro problema que eu vou passar rapidamente que é o acesso aos dados que não é uma coisa trivial tá certo? tem sistemas você vai tem um Mimic que é um sistema médico onde vocês podem acessar todos os dados desse hospital Beth Israel Decones Medical Center mais especificamente da UTI ah eu vou botar esses slides lá no no Classroom tá? pra quem quiser então esse Mimic ele pegou os dados desse hospital ele prepara todos esses dados pra que as pessoas possam publicamente acessar esses dados e fazer pesquisa em cima deles isso quando é um um conjunto específico e quando isso tá como a gente chama offline porque isso não fica no pipeline do hospital né? é mais fácil certo? porque você pega todos os dados trata deixa lá pra quem quiser analisar mas e se tiver no pipeline do seu hospital? então tem padrões por exemplo HL7 é um padrão aberto pra você fazer é integrar serviços né? de de hospitais é um padrão bem antigo inclusive tá certo? e ele tem um negócio chamado FHIR não sei se pronuncia FHIR que é um padrão de intercâmbio de dados e ele já dá umas dicas interessantes de como eles organizam por exemplo ele diz assim olha eu posso querer intercambiar dados clínicos diagnóstico medicações então você tá vendo que o FHIR ele organiza já que dados que vão circular no sistema né? tem um sistema que eu gosto muito chamado Intermine que é um sistema eu vou pular essa parte que ele pegou vários bancos de dados sobre organismos e ele criou um portal que é assim deixa eu mostrar vou pular essa parte o Intermine cada sistema desse é um sistema diferente com banco de dados diferente tá? e ele criou um sistema padronizado de mineração de dados que funciona na forma de um portal então é como se esse portal ficasse na frente dos bancos de dados e os sistemas que vão fazer alguma coisa de análise de dados eles acessam esse portal Intermine tá certo? que já arruma os dados bonitinhos para as necessidades de análise de dados tá? e aí você consegue analisar os dados se quiser então vocês estão vendo que tem vários desafios várias questões que a gente vai ter que resolver tá? obviamente vocês tem que não entrem em pânico a gente não vai fazer um produto final tá certo? seria até impossível no tempo dessa disciplina a gente fazer um produto final mas a gente vai fazer várias discussões interessantes sobre design vai tentar implementar algumas coisas como a gente organizaria esse projeto etc, etc vocês tem uma tarefa para a próxima aula tá? que é o seguinte eu vou compartilhar com vocês uns slides certo? que vocês vão encontrar fontes fontes entenda-se pode ser artigo científico pode ser um framework como esse que eu mostrei para vocês da IBM ou Orange ou não sei o que ou um padrão desses como um Mimic qualquer coisa que pode servir de base de modelo de exemplo de guia para a gente pensar na nossa infraestrutura certo? então vale framework tá certo? por exemplo tem um da Google por exemplo que é interessante tem a Microsoft também tem um certo? provavelmente a Amazon deve ter um né? mais ou menos nessa mesma linha então tentar achar onde agora sim gente não faz faz um trabalho decente tá certo? por exemplo esse da IBM eu já sabia que ele existia mas para chegar nesse painel que eu mostrei para vocês deu um trabalho bom aí para chegar então eu vou querer que vocês compartilhem o link nos slides eu vou mostrar eu fiz slide porque eu quero que vocês percam pouco tempo vocês achem lá vocês vão se puder botar alguma imagem um link e uma breve explicação do que é aquilo ó isso aqui é um portal e o que você acha que pode ser interessante a organização pode ser interessante para a gente por quê? porque a partir da próxima aula a gente vai começar a discutir arquitetura para discutir arquitetura a gente tem que ter exemplos tem que ter bases tem que trazer coisas eu preciso que vocês tragam exemplos para enriquecer a nossa discussão para ela não ficar só baseada nas coisas que eu acabei de trazer para vocês por quê? a gente tem que explorar gente a diversidade dessa turma certo? eu tenho aqui várias pessoas com várias experiências e a ideia por ser uma disciplina de projeto é que eu não fique aqui na frente falando hoje eu fiquei porque eu tinha que dar essa visão geral que é o estágio mas a ideia é que eu não fique aqui na frente falando e vocês aí só né é que isso vai virando um debate que vocês tragam coisas se for o caso até na próxima aula vocês podem fazer uma breve explicação ali por que você acha que aquilo ali pode ser interessante se alguém quiser vai chegar lá fala e que a gente consiga pensar coletivamente tá certo? esse é um problema real o próprio quando teve essa palestra do Auguste Einstein a pergunta que eu fiz é como é que funciona a infraestrutura de vocês né? e eles falaram que esse ainda é um desafio que eles ainda estão trabalhando isso certo? não é uma coisa trivial tá? eu acho que inclusive se alguém no futuro quiser trabalhar nessa área de ciência de dados na área de saúde essa área tem crescido enormemente né? então vale a pena um investimento pra vocês entenderem como é que ela funciona quais são os desafios quem tá fazendo o que e aí eu vou querer que vocês tragam na próxima aula ah eu achei um hospital que já tem um negócio assim e publicou aqui um negócio traz certo? ah não tem esses caras aqui então vocês vão tentar pegar qualquer uma das facetas que eu apresentei hoje e vão tentar catalogar uma se você achar mais de uma pode botar mais de uma também mas eu também não quero 50 não tá? que eu quero que botar 50 porque não perdeu tempo olhando estudando pesquisando aí me enfia lá um monte de coisa pra eu depois gastar o tempo vendo se aquilo serve ou não eu prefiro que você mande uma decente você gastou um tempo procurou beleza? tudo bem? eu vou botar eu vou compartilhar os slides no Classroom e aí na quinta eu já queria ter esses slides é pra vocês perderem não muito tempo algum tempo e vocês eu queria já ter eles prontos pra gente poder discutir tá certo? beleza gente? algum comentário final? algum comentário final? algum comentário final? tchau tchau tchau